Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Então gente, eu tô na rua, eu tô indo no mercado, hoje eu tenho uma janta, sou obrigada a fazer essa janta pra minha amiga, que ela quer comer bacalhau, gente, ela disse que nunca comeu bacalhau pra eu fazer pra ela. Então, eu já tô no mercado, meu Deus, gente, eu tô chocado, olha preço de café, R$16,60, se tu compra uma unidade, a partir de quantas unidades? R$15,90, esse valor é R$17,49, meu Deus, gente, viu como eu falei pra vocês no meu último vídeo que eu postei aqui no Brasil, Brasil, as coisas são muito mais barato. Gente, eu tô chocada, a dosa do ovo tá R$8,69, jamais noite eu pagaria esse valor por uma dosa de ovo. Eu já comprei as coisas, agora tô esperando um Uber, gente, eu comprei um monte de coisa por R$100,00. Impressionante como as coisas são baratas aqui no Brasil. Comprar arroz 5kg por R$15,90, gente, é muito barato. O arroz que eu paguei esse valor no Haiti, a minha mãe pagava R$200,00. Quando eu falo aqui que as coisas são baratos, olha só, esse balde de açúcar, eu paguei R$5,00. Gente, eu tô chocada, jamais noite eu pagaria esse valor por um balde assim de açúcar? A minha mãe pagava R$300,00 e pouco, olha só esse balde de cebola. No Haiti, só uma cebola assim, eu pagava R$10,00, R$15,00. E no dinheiro de lá, quer dizer R$15,00, eu comprava só uma cebola, pensa. Eu tô com a minha amiga Pri, e o nome dela é Priscila, ela tá aqui já esperando, eu faço a janta pra ela. Gente, ela nunca comeu bacalhau, então eu vou fazer, tipo, uma surpresa pra ela. E surpresa não, porque ela já sabe que eu vou fazer bacalhau. Esse bacalhau tá muito barato, eu comprei em Porto Alegre, R$26,00. Gente, sério, eu vou dizer pra vocês, e talvez eu sei que vocês vão achar caro, mas é muito barato. Esse bacalhau que eu paguei R$26,00. Eu vou fazer um arroz com ervilha fresco, e também vou fazer salada de rúcula. E ela gosta muito, ou quem sabe o bacalhau é muito salgado. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar de molho, e eu vou lavar várias vezes. Olha só, gente, ela já é aí, Diana, comprou outro coco, vou colocar na comida. Ela vai adorar comida, gosta de comida com leite de coco, né amiga? Sim. Muito boa. Então, quando eu vou no mercado, compro coco inteiro assim, as pessoas sempre perguntam como tirar a casca. Gente, é simples. É só quebrar e tirar assim. Assim, igual eu vou estar fazendo aqui, pega uma faca, não faz mal, não machuca nada. E corta, coloca no liquidificador, cortando em pedacinho assim, e depois coloca água, corta bem. Não precisa cortar tão pequenininho, porque não vai estagar o liquidificador. Eu sei que tem gente que vai ter medo, mas não estaga. Coloca uns 200ml de água, assim. Como hoje, eu sei que esse coco rende muito, eu não coloquei um inteiro. Eu só peguei metade. Então, coloco água e vou deixar bater. Olha só, gente. Olha só como rendeu o nosso coco. Imagina a metade que eu fiz, rendeu bastante assim. Então, é mais vantagem você comprar um inteiro. A minha amiga pagou R$13,00. E tu bate no liquidificador, em vez de comprar no mercado, aqueles vidrinhos, tu paga R$7,00, tem que pagar R$15,00. É muito mais caro. E depois é só pegar um coador e coa, tira o leite, deixa separado. Se quiser botar fora, você bota fora. Se não, pode fazer pé de moleque, pode fazer rapadura, pode fazer um doce. É só fazer o carameirado, sei lá, com açúcar e leite condensado e coloca. Já dá pra fazer um doce. Então, agora, nós vamos fazer o nosso arroz. Colocar numa panela a esquentar, colocar um pouquinho de azeite. E aquele tempero caseiro que eu fiz, gente, a receita tá no canal. E esse tempero, gente, é maravilhoso. Então, nós vamos colocar uma colher de tempero caseiro. Esse tempero é feito com alho, alho pló e cebola. Esse eu ganhei de uma amiga, mas não fui eu que fiz. Como eu não tinha pra fazer, então ela fez pra mim. Deixa fritar bem e depois, gente, a ervilha tá congelada ainda. Deixa fritar bem o tempero e depois coloca a ervilha. Deixa fritar bem a ervilha antes de adicionar os temperos. Agora, vamos começar a adicionar uma colherzinha de sal a gosto. Eu vou colocar um pouquinho de cominho. Eu gosto muito de cominho, que dá um sabor bom também na comida. Vamos adicionar um pouquinho do tempero do chefe. Esse tempero eu comprei. Então, eu paguei R$15,00, mas é um tempero bom, tá? E se vocês encontram na cidade de vocês, um pouquinho... Esse tempero também é maravilhoso, que eu gosto muito. É salsa com alho. E esse tempero dá um sabor bem bom na comida. Mistura todos esses ingredientes com a ervilha e deixa fritar. E antes de colocar o arroz, coloca agora um pedacinho de pimentão e um cravo. Gente do céu! Eu sei que tem muita gente que vai estranhar, porque aqui no Brasil as pessoas comem cravo só no doce, mas a gente come no salgado. O cravo da Índia confere um sabor delicioso na comida. E eu adoro, gente, esse sabor. Várias vezes eu fiz comida aqui para convite, coloquei cravo da Índia. Eles adoravam. E agora, adicionar o leite de coco. Gente, não precisa colocar água. Só aquele leite que eu coei já estava bom. Deixa ferver bem. E antes de colocar o arroz, então, ferveu. Para quem não sabe, o leite de coco também faz bem para a saúde. O leite de coco na comida controla a glicemia e tem uma gordura, gente, natural que faz bem para a nossa saúde. E também, o leite de coco tem muito potássio. Então, gente, é muito bom. E também, gente, o leite de coco dá um sabor delicioso na comida. Deixa o arroz bem soltinho. Eu adoro. Gente, por isso, no Haiti, em todos os lugares que tu vai, as pessoas usam leite de coco na comida. Para quem não sabe, esse segredo que eu vou falar para vocês, talvez tenha muita gente que já sabe disso. Quando você está cozinhando e a colher fica em pé na panela, não se preocupe. Quer dizer, a água que tu colocou está certinho. O arroz não vai ficar papado. A água está bom. Então, eu vou provar a comida. E agora, antes de adicionar, um pouquinho de sal. Não coloca sal sem experimentar a comida. Tem que experimentar primeiro para a comida não ficar salgada, tá? Então, vamos mexer para o sal não ficar só de um lado. Para a comida não ficar um pouco salgada, um pouco sem sal. Tem que mexer. O arroz, não se preocupem. O arroz não vai ficar papado. Logo, eu volto para mostrar para vocês como ficar esse arroz. Então, pessoal, ficou assim. Ficou toda a água. Agora, eu vou colocar uma cebola picada. Se eu tivesse salsinha e alho poló, eu podia ter colocado junto. Como eu não tenho, eu vou colocar só a cebola. Pimentão também, eu já coloquei pimentão com cravo. Então, não precisa colocar agora. Se eu não tivesse colocado pimentão, eu ia colocar pimentão, alho poló, salsinha. E junto com a cebola. Agora, cebola e alho poló e salsinha deixam o arroz delicioso. Agora, gente, nós vamos preparar o nosso molho. Deixa a nossa panela esquentar. Adicionar um pouquinho de azeite de cozinha. Eu uso azeite de oliva para fazer o molho. E para fazer o arroz, eu usei outro azeite. Colocar uma colherzinha de tempero caseiro para deixar o nosso bacalhau delicioso. Gente, façam esse tempero caseiro para vocês. É o segredo de deixar o prato delicioso. Dá um sabor muito bom na comida. Agora, nós vamos colocar um pouquinho de molho de tomate. E deixa fritar bem. Não coloca o molho de tomate e depois já coloca a carne e o bacalhau. Deixa fritar bem. Para conservar, essa dica eu não sei se vocês façam isso. Você pode comprar o molho de tomate, o extrato. Coloca num pote e depois coloca azeite. Para conservar o molho, o extrato. Isso, gente, é uma dica maravilhosa que eu dou para vocês. Porque eu sempre faço isso. Se você quiser colocar azeite de oliva, coloca. Se tu tiver outro azeite em casa, não faz mal. Mas colocar azeite ajuda a conservar o molho de tomate. Para o tempero também, eu faço igual. Enquanto está fritando o molho de tomate, vamos colocar um pouquinho de chamichilí. Que eu gosto muito. E dá um sabor muito bom. E um pouquinho de tempero e açafrão. Também é maravilhoso. E um pouquinho de pimenta calabresa. Só para ter um gostinho de pimenta. E coloca também curry, se você tiver em casa. Que dá um sabor delicioso. Mistura todos esses ingredientes. Agora vamos adicionar o nosso bacalhau. E deixa fritar bem o bacalhau. Antes de colocar água, o leite de coco. Hoje eu vou colocar leite de coco. Mas se você não tem leite de coco, não faz mal. Você pode colocar água que vai ficar delicioso. Gente, o cheirinho está maravilhoso. Coloca um pouquinho de água. Como eu só uso leite de coco, então coloco o leite de coco. Mexe um pouquinho. E agora vamos colocar o resto. Eu não vou colocar muito porque eu gosto de molho cremoso. Bem cremoso. Hoje não tenho salsinha. Se você está fazendo esse molho, você pode colocar salsinha. Vou colocar pimentão com cravo para dar um sabor também no nosso bacalhau. E agora adicionar o restante do leite de coco que tu guarda para fazer o molho. Se você não tiver o leite, não faz mal. Coloca água. Vai ficar uma delícia igual. Gente, o cheirinho está maravilhoso. E a dica que eu dou para vocês é deixar fritar bem os ingredientes. E esse molho, gente, está perfeito. O meu molho está pronto. Olha só, gente, está bem cremoso. Do jeito que eu gosto. Agora é só colocar uma cebola. E olha só como ficou o nosso arroz. Gente, usam essa dica para vocês. Olha só como o nosso arroz ficou delicioso, saboroso. Não experimentei ainda porque eu já sei como ficou minhas comidas quando eu faço. Eu já sei que ficou saboroso. E a dica que eu dou, não compre leite de coco nos vidros. Compra o inteiro, bate no liquidificador que rende mais. E deixa o arroz soltinho, saboroso. E esse é o resultado do nosso molho de bacalhau. Gente, cremoso, delicioso, saboroso. A minha amiga vai provar. A minha amiga está experimentando agora para vocês. O que você acha do bacalhau? Hum, está uma delícia esse bacalhau. Agora vamos experimentar o arroz. Hum, uma delícia também. Gostou, amiga? Gostei muito. Parabéns. Gente, a minha amiga amou o prato que eu fiz para ela. Só que ela é um pouco tímida, tá? E agora eu que vou experimentar esse prato delicioso para vocês. Hum, pensa no cheirinho, gente. Olha só que lindo, saboroso, delicioso. Enfim, gente, bom demais. Vocês precisam fazer esse prato. Hum, nossa. Gente, está muito bom. Está muito delicioso. Olha só. Eu também estava com saudade de comer bacalhau. É isso aí, meus amores. Um beijo para vocês. E até o próximo vídeo. E aí Tchau.